Fala galera, eu sou o Paulo e hoje é um vídeo polêmico falando sobre óleo de soja independente da marca. O que eu mostrei no início do vídeo é o que eu usei para fazer o teste, tá? E vamos lá, eu posso usar óleo de soja ou óleo de cozinha na minha pele? A resposta é sim. Ele hidrata? A resposta é sim, mas não fique tão feliz. Primeiro gente, o óleo de soja é rico em vitamina E, que é um nutriente anti-inflamatório que apoia a saúde da pele. A vitamina E ela protege contra danos externos e ajuda a tratar certas condições como acne e dermatite atópica. Gente, a acne, ela trata mas ao mesmo tempo ela te dá mais. Eu vou te explicar porquê. Porque 90% das peles, ou até 100% assim, mas vamos por 90%, não absorve 100% esse óleo. Então, a sua pele vai ficar oleosa. Propícia a mais espinhas e cravos. Então, ao mesmo tempo que ele está tratando, ele está te trazendo mais. Então, pele do rosto, não. E também não use diariamente. Até porque, gente, se você for usar para hidratar, use muito pouco para a sua pele absorver o máximo possível. Porque senão você vai ficar gordurento, sabe? E assim, estrias, ele é muito bom por causa dessa vitamina E. Ele ajuda a diminuir as marcas de estrias, né? Quando elas estão pretas, escurecendo para formar a estria, são ótimas para até mesmo não formar a estria, né? Retardar esse processo. Então, ah, eu recomendo. Gente, você pode. Não todo dia, tá? E também saber a hora certa de passar, porque você vai ficar melequento se você passar muito. E até se você passar pouco, você pode ficar melequento e transferindo. Então, você vai ficar cheirando óleo, você vai transferir para a sua roupa. Então, use com cautela. Se você for usar no banho, eu recomendo o seguinte. Vocês tomem seu banho, né? Passem esse óleo, aguardem 5 minutos e tomem um outro banho para retirar esse óleo, tá? Se vocês forem passar para ficar no corpo, passem menos. Se vocês usarem a dica que eu passei anteriormente, pode passar o quanto vocês quiserem. Vocês podem até virar o vidro em cima de vocês. E assim, gente, na minha pele, hidratou bem, clareou, tá? Parques escurecidas, como joelhos e cotovelo, tá bom? Devido a esse alto poder da vitamina E, né? E do óleo de soja em si. Valeu? Se ficou alguma dúvida, gente, comenta aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer em responder, tá bom? Até o próximo vídeo, uma próxima live. E para a dermatite atópica, ele é ótimo, gente. Ele é como se fosse um remédio. Tchau, tchau!